Sou a Hélia, tenho 31 anos, sou natural de Coimbra e neste momento sou investigadora. A primeira vez que eu conheci a Oliveira do Hospital foi através da BLC3, ainda durante o meu mestrado, quando estava a terminar, durante uma unidade curricular ouvi falar da BLC3 e tive a oportunidade de vir conhecer e foi assim que eu conheci esta cidade. Na altura surgiu a oportunidade de fazer um estágio profissional à BLC3 e foram surgindo oportunidades que me permitiram permanecer, portanto é uma das coisas que a BLC3 tem de muito positivo, é esta possibilidade de progressão na carreira, de existirem tantos projetos que nos levam a permanecer na região interior-cêntrico. Dive a viver há cerca de seis anos, porque eu no primeiro ano quando vim para a BLC3 ia e vinha todos os dias de Coimbra, que nós partilhávamos boleia, mas principalmente no inverno, quem conhece as estradas que vêm aqui para a Oliveira é um bocadinho complicado e mesmo cansativo fazer a viagem todos os dias, então decidi que a melhor solução seria arranjar uma casa aqui em Oliveira. Eu na BLC3 sou investigadora, como disse, estou ligada à área, portanto sou coordenadora da parte de biotecnologia vegetal e passado um tempo de ter entrado na BLC3 surgiu a oportunidade de iniciar um doutoramento em parceria com a Universidade Nova, o Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier e portanto surgiu a ideia de um projeto em que esse projeto tem em vista a valorização de uma variedade portuguesa de Oliveira, que a Liga com o Pulgar, e que foi desde o início me interessou muito porque era um projeto muito interessante e que valorizava, portanto, uma variedade portuguesa e que tem um grande impacto aqui na região centro, que está a deixar de ser utilizada pelos olivicultores portugueses em detrimento de variedades estrangeiras, principalmente espanholas e italianas, em sistemas de produção intensivos e super intensivos. Então a variedade galega vulgar está um bocadinho a ser deixada para trás porque tem alguns problemas, nomeadamente a resistência a certas doenças e pragas e também não é possível, portanto, a variedade em si, da forma como está de instalá-lo em olivais super intensivos, portanto, por causa da mecanização desses olivais a variedade não pode ser utilizada. Apesar de estar em Oliveira do Hospital, sinto que estou, de alguma forma, perto da minha família e das minhas raízes. Desde cedo que estou habituada à zona do campo, do ar livre e, para mim, o meu doutoramento, como eu referi, foi metade em Lisboa e, na altura que eu passei em Lisboa, não me identifico muito com o registro de cidades grandes. Gosto quando vou passear, mas o permanecer e o viver é completamente diferente acordar de manhã e não ter que enfrentar um trânsito imenso para chegar ao trabalho, o poder sair e poder passear e conhecer espaços verdes, portanto, acho que é essa componente de Oliveira que, para mim, é o mais interessante. Como é uma cidade pequenina, se calhar há alguns serviços que, por exemplo, existem em outras cidades maiores, que uma pessoa que, às vezes, para descontrair, por exemplo, de ir a um cinema, de ter um shopping, qualquer coisa desse género, falha um bocadinho em Oliveira, porque, como é uma cidade pequena, não tem esse tipo de infraestruturas. Mas, talvez seja o que eu sinta mais falta aqui nesta zona, sim. O que eu valorizo mais em Oliveira é esta tentativa de captar jovens. As pessoas aqui da comunidade são muito amigáveis, de portas abertas, porque as zonas interiores têm essa questão de ser uma população mais envelhecida, porque muitos jovens vão para as zonas do litoral e, portanto, quando vêm pessoas mais novas, pessoas mais jovens, é sempre uma felicidade e de receber braços abertos. Portanto, a comunidade acho que também tem um papel muito importante quando uma pessoa vem para estas zonas interiores de se fixar. A parte da minha família, que eu já referi, que poderia estar aqui na zona de Oliveira, que isso era ouro sobre azul, não sinto necessidade de nada que esteja noutra cidade que seja necessária aqui em Oliveira. Portanto, neste momento, não tenho nada que diga que é crítico, que gostaria mesmo que estivesse aqui em Oliveira e que me impeça de ser completamente feliz aqui. Estão reunidas todas as condições para eu permanecer aqui no interior.